Se ela pensa que eu vou chorar Vou pra espantar minha tristeza Vou pra vaquejada, vou dar um rolé Na vaquejada tá pombando de mulher Mas se ela pensa que eu vou chorar Vou chorar, vou chorar Mas se ela pensa que eu vou chorar Esse vaqueiro sozinho não vai ficar Sou vaqueiro top, ando de carrão Ela tá pensando que eu vou ficar na mão Cheio de gatinha procurando vaqueiro Eu tô solteiro, eu tô à disposição Mas se ela pensa que eu vou chorar Vou chorar, vou chorar Mas se ela pensa que eu vou chorar Esse vaqueiro sozinho não vai ficar Vou pra vaquejada, vou tomar cerveja Só assim pra espantar minha tristeza Vou pra vaquejada, vou dar um rolé Na vaquejada tá pombando de mulher Mas se ela pensa que eu vou chorar Vou chorar, vou chorar Mas se ela pensa que eu vou chorar Esse vaqueiro sozinho não vai ficar Sou vaqueiro top, ando de carrão Ela tá pensando que eu vou ficar na mão Ela tá pensando que eu vou ficar na mão Cheio de gatinha procurando vaqueiro Hoje eu tô solteiro, eu tô à disposição Mas se ela pensa que eu vou chorar Vou chorar, vou chorar Mas se ela pensa que eu vou chorar Esse vaqueiro sozinho não vai ficar Sou vaqueiro top, ando de carrão Ela tá pensando que eu vou ficar na mão Cheio de gatinha procurando vaqueiro Hoje eu tô solteiro, eu tô à disposição Mas se ela pensa que eu vou chorar Vou chorar, vou chorar Mas se ela pensa que eu vou chorar Esse vaqueiro sozinho não vai ficar Mas se ela pensa que eu vou chorar Vou chorar, vou chorar Mas se ela pensa que eu vou chorar Esse vaqueiro sozinho não vai ficar Sou solteiro sim, sozinho nunca